Ontem Quando você se foi Sem nem olhar pra trás Vem que amar é sonho E um sonho se desfaz Hoje Que o amor já se foi Seguir o seu caminho Vê que nada mudou O mundo era Me deu a pensar Que era um vinho E como um rio se foi Foi desaguar Num oceano Bem distante De um mar Que secou Assim morreu O amor E o meu sonho Então Quando cicatrizou Vai ser mais um amante Da solidão Da solidão Da solidão Da solidão Da solidão É É É É Amém. 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 Quando você se for sem me olhar pra trás é que amar é sonho e o sonho se desfandou. Amém. Amém.